Detalhe para Palmeiras e São Caetano, jogo importantíssimo, hein? O São Caetano com a vitória da ponte diante do Santa Cruz por 2 a 0, entrou na zona de rebaixamento e o Palmeiras está ali pertinho, tem 27 pontos. O Grêmio está na zona de classificação para Libertadores, 38 pontos. Se vencer o jogo aqui, pelo menos até amanhã, pode ficar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E o Vasco, que tem 34, é o quinto colocado, o Vasco da Gama pode aí encostar ainda mais nos líderes, nos times que estão na ponta no Campeonato Brasileiro. Público é muito bom aqui em São Januário, muitas torcedoras, muita gente presente aqui para acompanhar esse jogo Vasco da Gama e Grêmio, que você vai acompanhar com a gente em São Paulo e no Rio Grande do Sul, no Sport TV e no Premier Futebol Clube em todo o Brasil. Kleber Wellington Abad acertando ali os últimos detalhes. E a bola vai rolar em São Januário. Um dia muito bonito, né, a noite chegando, de muito calor também aqui na cidade do Rio de Janeiro. Temperatura nesse momento na casa de 23 graus. A saída vai pertencer ao time do Vasco. Jean e Faioli estão ali posicionados. Jean que tem conquistado aos pouquinhos aí o torcedor do Vasco pela sua entrega, pela sua luta. Perde aí cerca de 2,5 kg por partida, hein. É um jogador que realmente é muito dedicado. E a bola está rolando. Vamos juntos, um ótimo jogo para você, o que a gente deseja. Vasco da Gama e Grêmio, 23ª rodada do Brasileirão 2006. Fábio Braz. Lá pela direita vem o Paulão. Já acompanha ali na marcação o Hugo. Bola recuada para o Carlão. Fábio Braz. Fábio Braz é o jogador que mais faz desarmes no campeonato brasileiro, hein. Muitas vezes é criticado pela torcida vascaína, mas... Desarmando, tem sido o melhor até o momento do Brasileirão. Olha, e já tem gol lá no Palestra Itália. Marcelinho, São Caetano 1, Palmeiras 0. Um belo gol de fora da área. Que daqui a pouquinho nós vamos ver com a narração do Jota Júnior. Recuperou aí o Andrade. Paulão vai para o campo de ataque. Hugo mais uma vez encosta, vem o Lucas, dá o bote ali em cima do Andrade. O Vasco sai tocando a bola pelo meio campo. O Andrade tentava receber na frente, o Igor acabou errando o passe. Aí o Grêmio tenta arrancar, falta marcada. Falta cometida pelo Andrade em cima do Giovani. O Giovani ficou bravo, hein. Aí o Andrade tem que abrir o olho, porque ele tem dois cartões. Se ele receber um hoje, não vai jogar a próxima partida do Vasco no campeonato brasileiro. Que vai ser contra o Goiás, aqui mesmo em São Januário. O Giovani está reclamando porque o Andrade, depois de derrubar o Giovani, acabou pisando nele. Se foi proposital ou não, é difícil afirmar. Mas que pisou, pisou. E nós estamos vendo a imagem bem aproximada, de fato, né. O Andrade atingiu ali o Giovani. Vinha no embalo, acabou pisando. Agora, como o Escobar disse, é muito difícil saber se ele tinha intenção ou não de fazer isso. Recuperação do Tcheco. Toque de bola para o Patrício. Vem aqui pelo lado direito. Patrício que teve uma passagem muito rápida aqui pelo Vasco da Gama. Tentou levar na linha de fundo. Acabou ficando apertado, não conseguiu sair. O Vasco manda para frente com o Fábio Braz. Essa estatística é interessante, né, Escobar? Porque o Fábio Braz é muito criticado, às vezes, pela torcida. Mas ele é o jogador que mais faz desarmes no campeonato brasileiro. Acho que a crítica é porque o Fábio Braz chama muito a atenção no Fábio Braz. A pouquíssima intimidade que ele tem com a bola, né. Às vezes, isso acaba chamando mais atenção do que os desarmes. Pois é. Chama de vossa excelência, né. Como se diz aí no dia a dia do futebol. Não tem muita intimidade com ela, não. Bola recuada, tocada na defesa para o Evaldo. Passamos aí de dois minutos, primeiro tempo. Bola tocada para o Wellington pela esquerda. A bola saiu. Vamos ver o gol do São Caetano. Narração do Jota Júnior. Chegando lá dentro. Alceu na marcação ali do Kleber. Levantamento para a área. Tenta sair o Chiquinho. Foi mal. Olha a finalização. Gol! Bonito gol do São Caetano de um ex-jogador do Grêmio, o Marcelinho. São Caetano no Palmeiras zero. E aqui vem o Vasco. Wagner Diniz na linha de fundo. Saiu o cruzamento. Conseguiu se recuperar o Wellington. Aí escanteio. O Vasco veio no embalo e a torcida vem junto, hein. Que bom passo do Jean para o Wagner Diniz. Vem aqui para a área o Fábio Braz. Também o Paulão. O Vasco toca a bola. Jean na entrada da área. Tenta a finta. Consegue. Passou a bola entre as pernas. O Lucas ainda tenta outro drible. E ganha de novo o escanteio, Jean. E aí o Renato. Camisa azul. 44 anos. Renato Portalupe. O Renato Gaúcho. Aniversariante do dia. Moraes encostando ali para receber do Jean. Recebeu o Moraes. Rolou bem para o Jean. Boa finta. Trabalhou a jogada na linha de fundo. Olha o cruzamento. Tira o Evaldo. E aí o Grêmio tenta partir com o Hugo. Já voltou o Andrade. Veio na recuperação. E roubou a bola o Fábio Braz. Do jeitão dele, né. Mas roubou a bola. Tocando ali no meio com o Igor. Aqui na esquerda. Faioli. No intervalo aqui do jogo você vai ver os gols de Ponte Preta e Santa Cruz. Jogo já encerrado. Que abriu a vigésima terceira rodada. A Ponte venceu por 2 a 0. Gol do Danilo e do Tutu. Também você vai ver no intervalo os gols da Série B. Os jogos deste sábado do Brasileirão 2006. Hugo acabou perdendo para o Andrade. Veio o Giovânio. Ganhou ali na dividida. A bola sobrando para o Tchêco. Giovânio aparece no ataque. Fez o passe aqui na direita. A bola ficou mais para o Fábio Braz. Vamos ver o que o Fábio Braz vai arrumar. Encercado pelo Patrício. Levanta a bola. É isso aí. O torcedor gostou. Fez o que deu ali o Fábio Braz. Deu certo, né? O torcedor gosta. Bola na direita com o Tchêco. Boa finta. Recebeu, tocou na entrada da área. Olha o Lucas dominando. Paulão chegando para atirar. Vem o Jean, hein? Como sempre, correndo muito aí no jogo. Moraes. Tentou o toque primeiro, mas o Jean ainda estava aqui atrás, né? A intenção dele era devolver ali a bola para o Jean. Neste domingo, você vai acompanhar no Sport TV 3 da tarde a grande final do Grand Prix de vôlei feminino Brasil e Rússia. O Brasil pode ser ex-campeão invicto do Grand Prix. Não perca, hein? E ao meio dia e meia, a decisão do terceiro lugar entre Cuba e Itália. Sport TV, Premier Futebol Clube, Brasileirão 2006. Vivo, vivo, faz a melhor ligação. Aqui em São Januário, 0x0, Vasco da Gama e Grêmio. No Palestra Itália, 1x0, São Caetano diante do Palmeiras. Gol do Marcelinho. Você viu já o gol agora há pouco com a narração do Jota Júnior, hein? E vai ver de novo no nosso intervalo aqui de Vasco da Gama e Grêmio. Trabalhando bola pela direita, o Wagner Diniz fez o corte com a mão o jogador gremiço. E o Palmeiras empatou, hein? Palmeiras empatou o jogo, Palmeiras 1, São Caetano 1. Lá no Palestra Itália, a Moratica reclamando ali que o jogador do Grêmio cortou a bola com a mão. E o Wellington está levando o cartão amarelo. O gol de empate do Palmeiras foi do Daniel. Palmeiras 1, São Caetano 1. Já, já a gente mostra pra você. Terceiro amarelo do Wellington está fora da próxima rodada. Contra o Botafogo. Lá no Estádio Olímpico, né? O Grêmio já cumpriu a suspensão aí de três jogos com portões fechados, jogando lá em Caxias. Voltou a jogar contra o Paraná no Olímpico. E o próximo é contra o Botafogo no Olímpico também. Bola cruzada na área. O hábito já tá parando, hein? Antes da bola chegar no meio da área, ele marcou falta do Fábio Braz. Que chegou empurrando ali o zagueiro Evaldo da equipe do Grêmio. O time do Grêmio que até o momento na competição tem o segundo melhor ataque, né? Do Campeonato Brasileiro. O Grêmio até aqui no Campeonato Brasileiro marcou aí 36 gols, né? Só fica atrás de São Paulo que tem 37. Já o Vasco tem o décimo primeiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro de 20 times. Vasco até aqui fez 31 gols e levou 31. Saldo zero. Nossa, que desagradável, hein? Giovani queria bater pra frente. A bola foi pro lado. Agora o Andrade foi enganado pelo kick da bola. Tentou consertar. Hugo. Chegou primeiro ali o Paulão, tirou a bola do Rômulo. Diego. Domina aqui pelo lado esquerdo. Acabou perdendo a bola para o Tcheko. Patrício voltando pro Willian. Mas atrás o Evaldo. Vem buscar o jogo o Lucas. Bola tocada lá na esquerda para o Wellington. Chegou o Jean. Impediu o passe do Wellington. É lateral para o Grêmio. Diga, Alex Escovar. Vai explicar o que o Tcheko disse antes do jogo, João. Sobre a constante mudança de posicionamento do seu time. E muda mesmo. Demais. Giovani, o Lucas, Tcheko, Hugo e Ramon trocam constantemente de posição. Giovani ora é o único volante. Ora ele se junta ali numa linha de três com o Lucas e o Ramon. Ora o Ramon sai dessa linha e se junta ao Hugo e ao Tcheko um pouco mais à frente numa linha de três. Há muita movimentação no meio-campo do Grêmio. E olha aí que bom passe. Apareceu o Giovani. Tentou o toque de calcanhar. Afastou o Carlão. Em cima exatamente dessa movimentação que estava explicando o Escovar, hein? Giovani apareceu ali no espaço vazio vindo de trás. Patrício. Bola bateu no Diego. De novo Patrício. Mandou por baixo. Fábio Braz. Tcheko. Grêmio vai tentando impor o seu jogo aqui em São Januário. Fábio Braz sobe, tira de cabeça. Volta para o Hugo. Patrício. O Tcheko nem foi na bola, né? Estava adiantado, estava em posição de impedimento. O João Vasco e o Grêmio é o confronto das duas únicas equipes deste campeonato que mantém os mesmos treinadores desde o ano passado. O Renato estreou no Vasco no jogo do dia 20 de julho de 2005 na vitória de 3 a 2 sobre a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro. É verdade, né? E o Mano Menezes está desde abril de 2005 dirigindo o Grêmio. O futebol de hoje em dia que o treinador perde três jogos já começa a ter um emprego ameaçado. Realmente um exemplo aí que vão dando as diretorias tanto do Grêmio como do Vasco. Cobertura na zaga do Evaldo, chutou, a bola bateu ali no Moraes. E o Evaldo veio e tentou tirar a bola, mas acabou acertando o jogador vascaíno que fica caído, hein? Fica caído, tem a impressão que é o Wagner Diniz, é ele mesmo. Levou um bico no tornozelo o Wagner Diniz e o Evaldo. O Evaldo tentou tirar a bola, tentou chutar a bola, pegou o tornozelo do Wagner Diniz. E o Renato fica ponderando isso com a arbitragem, pedindo pelo menos um cartão ao Kleber Wellington Abade pela falta aí que o Wagner Diniz sofreu. Nossa, mas foi um lance feio, hein? Ele levantou demais a perna. Está pegando o Wagner Diniz. Diga, Escobar. João, eu não sei nem se foi falta, viu? Acho que foi um erro mesmo do Evaldo que resultou nisso. Ele furou. A perna vai longe mesmo, né? Não acertou nada. Pois é, e ele é um cara grande, né? O Evaldo tem 1,91m, veja aí de novo. Pois é, o Wagner Diniz, agora a imagem mostrou, né? Tocou na bola primeiro que ele. Na hora que ele chutou, ele chutou o ar. E aí deu no que deu. O Wagner Diniz está voltando hoje de lesão, né? Teve uma lesão muscular, está voltando hoje. Certamente, nos últimos jogos ele não vinha jogando aí no time do Vasco. O Claudemiro estava ocupando ali aquela posição. João. Fala, Vitorino. O Mano Menezes pedindo objetividade ao meio campo e ao ataque do Grêmio. Ok, aí o Moraes. Giovani fez a cobertura, Moraes roubou. Invadiu o ar, chutou cruzado. Acabou pegando o mal. O Faioli pedia pelo meio. Foi uma chance incrível perdida pelo Vasco. Moraes no último toque. Acabou pegando o mal na bola. Foi esperto, roubou a bola do Giovani. E o Mano Menezes pedindo objetividade ao meio campo do Grêmio, Alex Escobar. Eu acho que o Grêmio está jogando com objetividade. Não está conseguindo, por enquanto, jogar mesmo. Não está ninguém fazendo firula, ninguém enrolando muito com a bola. O Grêmio toca bastante a bola, ninguém segura muito a bola. Estou vendo o Grêmio jogando de forma objetiva. Depois do jogo tem o troca de passes e a apresentação do Luiz Carlos Júnior. Com toda a repercussão dos jogos que estão abrindo essa vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E também os jogos da Série B neste sábado do Brasileirão. Palmeiras empatou o jogo lá com o São Caetano. Gol do Daniel 1 a 1. E assim que a bola parar de rolar um pouquinho aqui, nós vamos mostrar desse gol para você com a narração do Jota Júnior. Doze minutos, primeiro tempo, 0 a 0, Vasco e Grêmio. Patrício. Ali na frente o Romulo, o atacante que veio do Ituano. Hugo. Lucas. Recebeu bem. Tenta o toque, é para o Romulo. Na entrada da área, ele bateu, a bola vai pela linha de fundo. Vamos ver o gol de empate do Palmeiras. O gol do Daniel. Vamos mostrar para você. São Caetano fez... ...de escanteio, batido pelo Paulo Baier. O Daniel, de cabeça, acabou mandando para a rede, né? O Edmundo estava ali na frente do goleiro de São Caetano, parece que atrapalhou o goleiro, né? 1 a 1, Palmeiras e São Caetano. Falta aqui no meio campo, em cima do Faioli. Treze minutos, primeiro tempo, já já quero saber do Alex Escobar o que ele está achando desse início de jogo aqui em São Januário. E houve a falta realmente do Patrício, né? Chegou com tudo ali no corpo do Faioli. Faioli vem pelo lado esquerdo. Conseguiu limpar a jogada, ainda o Faioli. Caiu o Faioli, acabou tropeçando, o árbitro não deu a falta. Não houve nada no lance, olha o Hugo. Bola esticada na frente, no meio dos zagueiros, é para o Romulo. Dominou, chegou o Fábio Braz, é falta nele. Falta em cima do Romulo, cometida pelo Fábio Braz. O árbitro está colocando a bola ali, indicando que foi falta. O torcedor reclama, Alex Escobar. Primeiro momento, achei que não foi falta não. Acho que o Fábio Braz pegou na bola, ainda vai levar cartão. Não tem uma repetição. Se ela me desmente ou desmente o Abade, né? Vamos ver. Fábio Braz, cartão amarelo. E a torcida do Vasco faz uma saudação aqui ao Cléber, o Hélico Abade, árbitro da partida, né? Por causa desse lance aí. Não, foi falta, foi falta. Ele até vai na bola, mas chega derrubando também o Romulo, né? É, chegou calçando, né? É. Tocou na bola, mas tocou primeiro no pé ali do Romulo. Foi falta, sim. Tá certo o Abade. E a falta importante que tem aí o time do Grêmio. Alguns resultados da Série B, jogos às 4 da tarde. Portuguesa 2, Curitiba 2. Havaí 2, Marília 0. Paulista 4, Gama 3, né? Sete gols lá no Jaime Central. Ituano 1, Vila Nova 1. Nós vamos agora aqui para a cobrança da falta. É uma falta importante para o time do Grêmio. É uma boa chance. Você viu de novo o lance. O Alex Escobar opinou. Você que está ligado na gente, tira a conclusão. A Vibragem levou o cartão amarelo, hein? O Tietchan é um bom cobrador. O Hugo está por ali também. O Giovanni falou alguma coisa e saiu. Muito empurra e empurra ali na barreira. Vai o torcedor do Vasco. Olha o Tietchan. Deixou para o Hugo Cássio. Foi na bola e mandou para longe. Está com moral, hein? Com a torcida do Vasco, Cássio. Mas firmando aí no gol do Vasco. Já há alguns meses, titular, deixando o Roberto no banco. É muito bom o goleiro Cássio. O grande mérito dele nessa defesa foi não ter tentado adivinhar o canto, né? Ele ficou no canto dele. Hugo bateu ali. Imaginando que o Cássio se deslocaria para o outro canto. Ele fez a defesa até com alguma facilidade. Romulo tocando para o Lucas. Patrício vem no apoio aqui pelo lado direito. O Diego já chega na marcação. São dois times que marcam muito forte. Vasco e Grêmio. Falta. Falta do Igor ali. Calçou o Lucas. Também é uma boa revelação aí do futebol brasileiro, hein? João. Diga, Betonino. O Thiago tem uma contusão no pubis, por isso que ele não tem batido as bolas que requerem mais precisão. Escanteio, por exemplo, ele cobra. Mas cobranças de falta, que geralmente seriam dele, ele deixa para outro porque requer precisão e ele sente o pubis. Perfeito, Vitorino. Olha a bola cruzada. Vai sair do gol. O Cássio. Opa! Ficou no meio do caminho e o árbitro parou e marcou a falta no goleiro do Vasco da Gama. Sport TV, Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Boêmia, a primeira e melhor cerveja do Brasil. Pois é, o Cássio saiu ali para cortar a bola e o Evaldo estava na frente dele. Ele trombou com o Evaldo, caiu. Abre que marcou a falta, Alex Escobar. Olha, eu acho que não foi falta, não. Se tem que marcar a falta de alguém foi do Cássio em cima do Evaldo. Ele deu uma ajoelhada nas costas do Evaldo. O Evaldo não estava nem vendo o Cássio. Estava parado olhando para a bola de costas para o goleiro do Vasco. Deu ali uma... Voou por cima do Evaldo. Olha só como ele chega com o joelho nas costas do zagueiro do Grêmio. É. Deu a impressão que o Cássio, ele saiu do gol olhando para a bola, né? Olhando para o alto e não viu o que estava na frente dele. Pois é. E aí, quando ele foi tentar dar o soco, ele atropelou o Evaldo. Concordo plenamente com o Alex Escobar. Quatro faltas cometidas do Vasco. Três faltas cometidas do Grêmio. Um lance por outro ângulo. Olha aí. Falta no Cássio não foi mesmo. É isso aí. Marcou o Kleber Wellington Abad. E o Cássio está sentindo ali o joelho direito, né? Depois desse choque com o Evaldo. E o Evaldo sentindo as costas. Pois é. Aí se justifica, hein? Olha aí. Tem virada lá no Palestra Itália e virada rápida do Palmeiras. Paulo Baier. Palmeiras 2. São Caetano 1. Palmeiras que antes da Copa do Mundo estava lá na zona de rebaixamento. Com essa virada, nesse momento, é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro, hein? E o São Caetano com a vitória da Ponte diante do Santa Cruz por 2 a 0. Gols que, aliás, você vai ver no intervalo aqui do jogo. São Caetano está entrando na zona de rebaixamento. Está sendo recebido pelo Flamengo, pelo Fortaleza e pelo Santa Cruz. Que estão lá embaixo abrindo as portas da zona de rebaixamento para o São Caetano que está entrando agora. Olha a tocada de cabeça ali pelo Evaldo. Rábio Braz. É isso. 18 minutos, primeiro tempo de jogo. 0 a 0, Vasco, Raghami, Grêmio. Jogo corrido, jogo agitado aqui em São Januário. Patrício. William fazia parte daquele bom time do empatinga, hein? Foi campeão mineiro, fez boas campanhas aí em Copa do Brasil. Dirigido pelo Ney Franco. Boa jogada, boa jogada ali pelo meio do Ramon. O toque foi feito lá na esquerda para o Wellington. Só saiu para fazer a cobertura o Paulão. Sport TV, Premiere Futebol Clube Brasileirão 2006. Pão de açúcar, do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Alex Escobar, está gostando do jogo? Dentro da sua expectativa, o jogo até aqui em São Januário, Escobar? Gostando do jogo, sim. Gostando do jogo, bem movimentado. Só está faltando mais lances de perigo, né? Nem Vasco, nem Grêmio conseguem levar muito perigo ao gol do adversário. Acho que o Vasco está levando uma certa desvantagem no meio campo, João. Joga com três zagueiros, sendo que o Grêmio joga com apenas um atacante. Lá, o Rômulo é o único jogador que fica no ataque. Acho que o Vasco poderia perfeitamente jogar com mais um jogador no meio. Principalmente um armador para jogar do lado do Moraes. Está sendo muito bem marcado, que é o único armador do time do Vasco. E o Igor e o Andrade tendo que correr por dois, três, porque o Grêmio joga com cinco no meio campo. E eles ficam ali, numa perseguição implacável entre os jogadores do Grêmio. Pois é, e o Giovânio, né? Enquanto o Escobar falava, você viu, deu uma beliscada ali no tornozelo do Wagner Diniz. Falta batida, bola dentro da área. Afastou de cabeça o Lucas. Já já nós vamos mostrar para você, com a narração do Jota Júnior, o segundo gol do Palmeiras. Paulo Baier, diante do São Caetano, dois a um. Jean, Wellington e Giovânio em cima dele. Tem dois em cima, hein? Tem pouco espaço o Jean. Leva para a maneira de descanteio. Conseguiu fazer o bom passe. Wagner Diniz cruzou, saiu do gol e defendeu o Marcelo. Vamos ver o gol do Paulo Baier. Jota Júnior. Toque de primeira do Edmundo para o Paulo Baier. Voltou! Defendeu o Mauro. Olha o Enilton, olha o gol! Gol! Palmeiras dois, São Caetano um. Palmeiras com o uniforme diferente hoje lá no jogo contra o Azulão. Fábio Braz sobrou o ataque. Bola bateu, rebateu e acabou sobrando para o goleiro Marcelo Groi. Depois do jogo tem o troca de passes com o Luiz Carlos Júnior, analisando toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos desse sábado, tanto da Série A como da Série B. E também a repercussão, a expectativa para os jogos do domingo. E depois do troca de passes. Nove e meia da noite, a decisão da Liga Futsal. Carlos Barbosa e Jaraguá. Jaraguá venceu o primeiro jogo e pode ser campeão da Liga Futsal hoje. Não perca. Nove e meia da noite no Sport TV. Que caneta que o Moraes deu no Hugo, hein? O Evaldo chegou na cobertura e mandou para a linha lateral. Wagner Diniz. Moraes encosta ali para receber. Moraes sem dúvida é um dos talentos jovens que vão aparecendo aí no futebol brasileiro. Olha o Moraes. Belo passe do Moraes para o Igor. Cobertura do William. Saiu para defender o goleiro Marcelo. O Moraes já tinha dito, né? Que a grande preocupação dele no time do Vasco. O Moraes, que deu essa caneta que nós vamos ver. Olha lá, hein? O Hugo ficou procurando a bola. Cadê a bola? Já tinha passado. Por isso que não dá para aceitar muito aquela desculpa. Ele joga muito bem, mas não jogou porque estava bem marcado. O Moraes hoje está sendo implacavelmente marcado. E está jogando muito bem. E o Giovani o desce pelo meio. Jean. Correndo muito, ajudando para marcar ali. Eu vou dizer o seguinte, né? Implacavelmente marcado não significa com faltas. Está sendo muito bem marcado pelos dois volantes do Grêmio. E o técnico Renato Gaúcho, o Escobar, chegou a dizer essa semana que o Grêmio é um time que faz muita falta. Mas não falta desleal, assim, dura, com carrinho e tudo mais. É um time que sabe jogar. Pois é. E olha aí a falta, hein? Falta em cima do Jean. Fica pedindo ali cartão amarelo. E o Cleber Wellington Abate está dizendo que não. E o Grêmio é a equipe que mais faltas fez no Brasileirão. Mais 60 faltas. Olha, e o Diego agora, o Igor, melhor dizendo, pegou por trás com intenção para parar a jogada do Lucas e levou o amarelo, hein? Falta intencional do Igor. Cartão amarelo para ele. E ainda falando em faltas, né? O Vasco é o time que menos faz faltas nesse campeonato brasileiro. A curiosidade desse time do Renato Gaúcho. Cartão amarelo portanto para o Igor. Tchaco movimenta a bola. Toca lá do lado esquerdo para o Wellington. Hugo, na passagem. É para o Wellington. Chega na entrada da área. Vai levando para o time do Grêmio. Entra tirando tudo dali o Igor. João, só complementando a informação, é o time que mais faltas fez em um jogo. 67 na última rota. 67 faltas, né? Wagner Diniz. Jean. Tentou encostar. Veio o Wellington. Jean ainda tenta puxar essa bola. Sai ali pelo meio. A bola ficou presa. Uma marcação forte feita pelo Wellington. Estamos chegando a 24 minutos do primeiro tempo em São Januário. Um jogo já encerrado por essa 23ª rodada do Brasileirão. Ponte Preta 2. Santa Cruz 0. Ponte Preta saiu da zona de rebaixamento. Pelo menos até o jogo de amanhã. Está chegando a 27 pontos. Santa Cruz continua sozinho. Sozinho, mas bem sozinho na última posição. 18 pontos, né? Diego. O segundo vaso está avaiando aqui em São Januário. Faioli tentou a tabela. Diego deixou a bola sair. Optou pelo lateral. Figo. De novo o Diego. Patrício está na cola dele. Diego leva pelo meio. Aí no Diego. Patrício veio caçando e tocou para fazer a falta. Veja aí de novo o lance. Ele já tentou ali dar um puxão na camisa. Aí depois pegou, foi no tornozelo ali do Diego. Giovânio. Muita aplicação na marcação, mas passou errado. Paulão. Wagner Diniz. Igor. O Moraes se movimenta muito. Tenta fugir do Giovânio. Jean foi para cima. Encarou. Passou pelo Elito. Olha a bola na área. Cabeçada. Impressionante. Impressionante. Passou perto. O Faioli estava ali no meio da área. O toque de cabeça foi do Igor, hein? Que apareceu na primeira trave. Olha aí. E que perigo, hein? Alex Escobar e o jogo até aqui. Escobar. 25 minutos, Escobar. Olha, eu não lembro do Jean jogando tanto. Nem pelo Flamengo, nem pelo Cruzeiro. Que fase está o Jean no Vasco? Ele ganha todas as jogadas do Elito. Leva na linha de fundo e cruza. Impressionante. É, o Jean só teve um grande jogo, né? Assim que marcou muito a carreira dele, mas que o torcedor do Vasco não gosta de se lembrar. Foi aquela final do Carioca de 2004, em que ele fez três gols e a vitória do Flamengo sobre o Vasco. Bola na linha de fundo, o Jean tentou cruzar, escorregou e a bola saiu. Diga. Que lance esse aí do Jean. Ele deu debaixo das pernas do Wellington. Meia dúzia do Grêmio. Perfeito. Ele, como o Escobar disse muito bem, olha aí a torcida, ó. E é um jogador que vai superando uma desconfiança muito grande, que não é fácil, né? Porque o Jean, ele foi revelado pelo Flamengo, criado pelo Flamengo. E devido a grande rivalidade entre o Flamengo e o Vasco, realmente se aplicando muito, vai conquistando o torcedor vascaíno. E ele que não esconde, né, o Jean, né? Porque ele não faz gol. O negócio dele é passar, é driblar. E é político também, né? Essa semana ele disse que... Olha o Cássio, hein? Conseguiu se livrar ali o Fábio Braz. É, Carlão, tirou dali. E aí o Fábio Braz aproveitou e deu outro bicão na bola. Andrade tentou tratar um pouco mais com carinho ali, amaciar. Fábio Braz. O torcedor do Vasco participa em todos os lances que o Fábio Braz está na bola. E o Fábio Braz agora sai irritado ali com o Carlão. E agora o Escobar vai completar aqui o que ele estava dizendo. Rômulo. Olha o Carlão, tirou de cabeça. Giovânio. Evaldo. Você estava dizendo alguma coisa em relação ao Jean, Escobar? É, o Jean disse que a estrutura do Vasco é muito boa. E a do Flamengo não se compara à do Vasco. Para ganhar também de vez o torcedor. É melhor ele fazer o que ele está fazendo dentro de campo, né? Se aplicando bastante. 27 minutos, primeiro tempo de jogo. O Hugo tocando essa bola. O passe era para o Lucas. Fábio Braz subiu. Se esforçou muito. Tirou a bola dali. Olha o Moraes. Toquinho inteligente. Igor. É aparecendo muito no ataque o Igor. Jean. Magnet Diniz já passou, hein? Passa lá pela direita. A bola é para ele. Nas costas o Wellington. Moraes entra na área. Também o Faioli. Magnet Diniz para. Toca um pouco mais atrás. É para o Jean. Acabam fazendo. Olha o Jean. Jogadinha de futsal. Girou. Pisou na bola. Tocou para o Faioli. Diego. Faioli na linha de fundo. Dominou. Tentou cruzar. E aí, escanteio. Último toque foi do zagueiro William. Que estava em cima ali do Faioli. E aí, de novo, né? Você viu como a bola bateu ali em cima do William. E o Mano Menezes. Bola cruzada na área. Vem o Diego. Desvio de cabeça. Patrício só protege. A bola sai. Sport TV. Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. HSBC. No HSBC. Seu dinheiro trabalha para você. No Brasil e no mundo. Uma notícia aqui do automobilismo. A GP2. A categoria de acesso à Fórmula 1 britânico Lewis Hamilton. É o novo campeão da Fórmula GP2. Ele não poderá mais ser alcançado pelo Nelsinho Piquet. Que ficou com o vice-campeonato. E assinou o contrato como piloto de testes da Renault. Para a próxima temporada da Fórmula 1. Nelsinho Piquet. Portanto entrando na Fórmula 1. Como piloto de testes da Renault. Sem dúvida. É um belo começo. Nelsinho Piquet que tem aí toda a procedência. E é muito talentoso. Pode fazer uma carreira brilhante. Na Fórmula 1. Na principal categoria. 29 minutos. Primeiro tempo. 0 a 0. Vasco e Grêmio. Chega o Diego. E manda a bola para fora. Mais dois resultados de jogos às 4 da tarde. Série B. Passando 2. Náutico 0. Náutico começou a rodada como segundo colocado. CRB 0. Atlético Mineiro. Um belo resultado do Galo. Fora de casa. O Atlético com 35 pontos. Vai se firmando ali entre os 4 primeiros da Série B para subir. Hugo. Rábio Braz. Rábio Braz. Para a bola para longe. Rábio Braz teve passagens pelo Guarani, pelo Mojimirim. Até chegar aqui a equipe do Vasco. Checo. Passe curto. Diego deu um chutão para frente. Sport TV Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Visa. Porque a vida é agora. Alex Escobar. O jogo está faltando um pouquinho mais de ousadia. Tanto do Vasco quanto do Grêmio. O jogo está muito equilibrado, muito igual, muito pegado. O Vasco com um pouco mais de presença de ataque, se o Grêmio é verdade. Eu acho que o Vasco pode abrir mão de um zagueiro. E o Grêmio também pode abrir mão de um jogador de meio. Avançar até um desses jogadores. Não precisa nem fazer uma substituição. O Ramon sabe jogar no ataque. O Hugo também. Encostar lá no Romulo. O Romulo é bom jogador, mas está jogando completamente isolado no meio de 3 zagueiros do Vasco. Fica muito difícil jogar dessa maneira. E o Vasco mantém também os seus 3 zagueiros. Não sai para o jogo. Olha aí. Edmundo faz o terceiro do Palmeiras, hein? Edmundo aos 35 anos. Voltando aí a jogar um grande futebol na sua carreira. 3 para o Palmeiras, 1 para o São Caetano. Palmeiras chegando a 30 pontos nesse momento na décima posição do Campeonato Brasileiro. São Caetano na zona de rebaixamento. Sport TV, Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Nova linha Fiat Try-On Adventure. A aventura em suas mãos. Uma sequência aqui de passes errados. Romulo, Patrício, deixa para o Hugo. Abre lá pela esquerda o Ramon. O Hugo arriscou de longe. Cássio espalmou. Voltou para o Ramon. Mandou para o meio da área. Cássio defendeu. É o Grêmio tentando chegar ali com o chute de fora da área. A saída errada do Vasco. Hugo. Lucas. Pode chutar dali. Queimou para o gol. É gol. GOOOOOOOL do Grêmio. Lucas arriscando da entrada da área. Bola no canto. E o torcedor gremista faz a festa no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Lucas. 1 a 0 Grêmio aqui em São Januário. Veja de novo aí o gol. Teve espaço para bater. Alex Escobar. É uma bobeira de saída de bola do Vasco. Uma reposição precipitada do Cássio. A bola acabou sobrando ali para o Lucas que arriscou de fora da área e fez o gol. E como está difícil entrar na defesa, o Hugo já tinha tentado um chute de fora da área e o Lucas fez o mesmo. E os dois chutes foram muito bons. Olha o Vasco. Que tenta responder. O Moraes. Tocou na direita para o Jean. Vai para cima. Tenta o drible. Tentou rolar no meio. Ainda o Jean. Passa no meio de dois grandes. Jogada dele. Olha o cruzamento. Realmente o Jean está demais. Está fazendo uma grande partida. E aí o Lucas. Lucas que é sobrinho do Leivinha. Grande atacante da seleção brasileira. Do Palmeiras. Do Atlético de Madrid nos anos 70. Boa revelação do futebol brasileiro ao jogador de meio campo. Esse gol, João, praticamente obriga o Renato a abrir mão dos três zagueiros. Ele tem que entrar com mais um jogador, pelo menos no meio. Eu acredito que será o Madson esse jogador. Jogando ao lado do Moraes. Tirando um dos zagueiros que deve ser o Carlão. Bem o Grêmio. Hugo. Tentou passar ali pela marcação do Carlão. Bola tocada na esquerda para o Ramon. Acabou errando o passe. Hugo. Olha a jogada bonita. Um toquinho de lado. Um chapéuzinho. Ainda o Hugo acabou tocando mal no meio. Segundo gol do Lucas no Brasileira. Gol importante do Lucas. O segundo dele informou o Vitorino Sherman. Patrício. Hugo. Tem espaço. Vem aqui o Andrade. Deu o bote. Tirou a bola. Depois da sequência a falta do Hugo. Em cima do Moraes. Vamos ver o gol lá do Palmeiras. O terceiro gol. Gol do Edmundo. Foi um gol bonito, hein? Jota Júnior. Edmundo. Foi para a área. Arrumou. Bateu. Gol. Lembrou aquele gol do Romário, né? Um pouquinho, né? Na Copa de 94. Levando pela esquerda e tocando com o pico da chuteira. Edmundo. 3 a 1 para o Palmeiras. Palmeiras voltando a vencer aí no Campeonato Brasileiro. Veio de uma sequência de empates depois de uma volta da Copa. Excelente, hein? Moraes. Boa abertura. Bela jogada. Wagner Diniz. Cortou para o meio. Limpou o lance. Saiu o chute. A bola toca na defesa. Patrício tira. E se chuvásco. Diego. Vai ali. Saiu da área. Igor. De longe. Muito longe. No travessão. Inacreditável. Que pancada pegou o Igor, hein? É aquela bola que o goleiro não pode fazer nada. O travessão ajudou. Que chute lindo. O Marcelo, acima de tudo, não acreditou, né? Porque o Igor não costuma chutar desse jeito, não. Belíssimo chute. Cheio de efeito. Com muita força. O Marcelo foi para não ficar chato, né? Pois é. Jogou para Deus. Duas finalizações do Vasco. Uma delas essa daí. Olha que belo chute, hein? E o Marcelo na bola, mas era indefensável, né? Quatro do Grêmio. E o Renato Gaúcho. Aniversariante do dia, preocupado. Nesse momento do jogo. Bola tocada no meio. Tchaco, corta a luz. Romulo, a tabela. Tchaco de primeira. Bola para fora. Outro lance bonito do jogo. Que tabela que começou com o corta a luz aí do Tchaco. Olha lá. Bela jogada, hein, Escobar? Belíssima jogada, né? A tabelinha, o Romulo sabe fazer bem esse papel de pivô. O jogo está bom para o Grêmio agora, né, João? Porque o Vasco tem que sair para o jogo. Não vai ter tantos cuidados defensivos quanto vinha tendo. Tem que priorizar o ataque agora. Joga em casa. Estádio cheio. O Vasco precisa ganhar para se manter bem no campeonato. E o Grêmio, com seus cinco jogadores de meio campo, agora tentando jogar um pouquinho mais adiantados, marcando a saída de bola do Vasco. E jogando com mais tranquilidade, né? Acho até que o Grêmio precisa manter um pouquinho mais a força de bola no ataque quando estiver com a bola. O Vasco que ainda não perdeu nesse campeonato para times gaúchos, né? No primeiro turno ganhou do Inter e do Grêmio lá em Porto Alegre. E empatou com o Juventude e Caxias do Sul. Vai perdendo aqui em São Januário. Igor. Jean. Acabou tocando mal na bola o Jean. Passou muito curto. Wellington recuperou. Ramon. Perdeu a bola ali para o Andrade. Jean passou. Wagner Diniz com ela. O Jean não foi. Wagner Diniz passou sem olhar. Os dois não se entenderam. E é tiro de meta para o Grêmio. Hoje você vai acompanhar no Esporte V2, às nove da noite, a final feminina do US Open. Maria Charapova e Justine Enan Ardeni. Vale a pena ver o jogo, hein? Olha. Nove da noite. A Musa Maria Charapova contra Justine Enan Ardeni. No Esporte V2, Eusébio Rezende, Dássio Campos e a mais vitoriosa tenista brasileira de todos os tempos, Maria Sterboiano, direto de Nova Iorque. João, Moraes e Jean bateram boca de forma até bem assintosa, né? Porque o Jean queria a bola. O Moraes passou muito à frente. O Jean ficou discutido. O Moraes revidou. E o Jean continuou, fez até apontou o dedo para o Moraes. Sorte que os dois estavam longe um do outro. Pois é, o nervosismo aí no time do Vasco. O Vasco vai tentando se acertar. A torcida começa a vaiar na arquibancada. Grêmio vai vencendo o jogo por um a zero, hein? Grêmio que está de volta aí. A primeira divisão do futebol brasileiro ganhou brilhantemente ano passado a Série B do Brasileirão. Naquele jogo batizado pelos gremistas como a Batalha dos Aflitos. De forma inesquecível com o gol do garoto Anderson. Olha a falta do Hugo Moraes, hein? Chegou empurrando tudo, hein? O Hugo está saindo de costas. O árbitro está chamando. Vai levar cartão, né? Aí. Por causa disso, o Hugo foi premiado com o cartão amarelo. E o Moraes caiu já olhando, né? O detalhe ali da imagem para o árbitro Kleber Wellington Abad. Paulão batendo para o Wagner Diniz. Jean. Corre lá pelo lado direito. Tem o Wellington na frente dele. O passe é por cima para o Wagner Diniz. Caiu na área. Kleber Wellington Abad mandou ele se levantar. Wagner Diniz e Lucas estavam no lance. O Abad estava perto da jogada. Disse que não houve nada. Depois do jogo, troca de passes. Todas as informações, os vestiários, a repercussão dos três jogos este sábado. Os gols, os melhores momentos. Os três jogos este sábado abrindo a vigésima terceira rodada do brasileiro. E já a expectativa para os jogos de amanhã, hein? Amanhã teremos Juventude, Cruzeiro, Paraná e Fluminense, São Paulo e Corinthians, Figueirense e Goiás, Inter e Atlético Paranaense, Fortaleza e Santos. Zé Roberto ia estrear, não vai mais no time do Santos, só no meio de semana. De novo nós vimos ali o lance, né? Os dois caindo. E ainda teremos amanhã Botafogo e Flamengo. Fala, Escobar. Foi nada. Nada. Kleber Wellington Abad tinha razão. Jogadas de linha de fundo. O Grêmio ainda não chegou lá, hein? O Vasco já chegou seis vezes e sempre pela direita. Aí a curiosidade com o Wagner Diniz. O Diego ainda não chegou à linha de fundo. Faioli arrancou, passou no meio de dois. Falta. Falta do Tcheco. Mas chega mais pela direita porque por ali o Jean, que é atacante, gosta de jogar. O Faioli, que é o outro atacante, gosta de jogar centralizado. E aí na esquerda só sobra o Diego pra jogar. E como o Grêmio quando tá se defendendo volta o Tcheco pra ajudar o Patrício ali na marcação, fica muito difícil pra ele. E das seis jogadas de linha de fundo do Vasco pela direita, três do Jean. Portanto, Jean dominando realmente, ele fazendo aquele papel de ponta, né? Chegando a linha de fundo e cruzando. É uma falta de muito longe. O Andrade tem se tornado aí um bom cobrador. Por uma arma do time do Vasco em cobrança de falta. Expectativa do torcedor vascaíno. Também do torcedor gremista. É de longe. Vem o Andrade. Pé direito. Bateu bem. É gol. Gol do Vasco. Andrade, ele bate bem demais da bola. Deu um efeito. A bola foi no canto e o Marcelo não pegou. Veja de novo. Faz a festa da torcida vascaíno em todo o Brasil. É empatado o jogo. Um a um, Vasco e Guilhemio. Como o pate vem na bola do Andrade, hein? Alex Escobar. É, ele costuma errar bem mais do que acertar. Porque quem bate com força, né? Moraes. Acaba errando bastante também. O que foi, Lintonino? Moraes, o autor do gol. Foi o Andrade mesmo. Não, foi o Andrade. Foi o Andrade. O Andrade fez o gol. Ele que é o cobrador aí de faltas do time do Vasco. Andrade, portanto, a empatado o jogo. E o Vasco treinou muito ontem cobranças de falta. O Renato disse que apostava em cobranças de falta para o Vasco conseguir a vitória contra o Grêmio. Boa a um, Vasco e Grêmio. O jogo promete ainda mais, hein? Aqui em São Januário. Eu ia finalizar dizendo isso. O jogo está muito bom. Muito bom. Cheio de alternativas. E aberto. Pois é, né? Vai ser um jogo realmente digno aí do terceiro contra o quinto colocado no Campeonato Brasileiro até o início da partida. Wellington. É, e olha o Wagner Diniz lá, hein? Cortou a bola e está chamando a torcida do Vasco para apoiar. Bateu sem autorização o lateral lá o Wellington. E a torcida do Vasco transforma São Januário num caldeirão, hein? Não está lotado aqui o estado, mas o público é bom. Thiago. Montou o giro. Jean. Geovânio. Fez a virada para o Patrício. De primeira, tocou para o Lucas. Oh, que desagradável. Esse é o Fábio Braz. Patrício. 42 minutos no primeiro tempo. Já, já no intervalo, os gols, os jogos da Série B deste sábado, também de Ponte Preta e Santa Cruz. Os melhores momentos de Palmeiras. Três são Caetano, um até o momento, hein? O jogo começou aqui junto de Vasco da Gama e Grêmio. A Ponte Preta ganhou do Santa Cruz por 2 a 0. E aí o Evaldo, para não complicar, mandou a bola para a frente. Fábio Braz no lance. Pressionado pelo Romulo. Ele tenta ali achar um espaço aí no Fábio Braz. Fez o giro. E bateu para fora. Vai terminar já, já o primeiro tempo aqui em São Januário. E depois o jogo, troca de passes com Luiz Carlos Júnior. Tcheco só encostou. Patrício. Tentou o drible. Veio Carlão e bateu com o tornozelo na bola. Tirou ali mesmo de trás. Patrício. Fez o cruzamento. É para o Romulo. Subiu de cabeça. A bola sobra lá do outro lado. Só olha. E deixa sair o Wagner Diniz. Neste domingo, o Brasil pode ser hexacampeão em Victor o Grand Prix de vôlei. Três da tarde, Brasil e Rússia na grande final do Grand Prix. E antes, meio dia e meia, você vai acompanhar a decisão do terceiro lugar. Do Grand Prix de vôlei feminino entre Cuba e Itália. Dois de acréscimo. Vamos a 47, João Guilherme. Ok, Rui. Acerrada ali do Andrade. Tcheco. Romulo. No que dominou, já deu o corte para cima do Fábio Braz. Mas o Kleber, o Elito Abad já tinha parado, marcando falta. Vitorino Schermann já informou o Tcheco com um problema no pubis, né? Então ele não está batendo aí todas as faltas para o time do Grêmio, não, como costuma fazer. Agora ele vai. Rola para dentro da área. Fábio Braz na cobertura. Patrício pelo lado direito. A bola viajando, cruzamento, vem para a área, subiu o Romulo. Vai chegar do outro lado lá o Wellington. A bola bateu lá no mastro da bandeira de escanteio e o Vasco ganhou o lance. O Faioli estava pelo lado de lá. Aí ele apostou corrida. Aí o jogador do Grêmio. Aí o Faioli, não entendendo o árbitro, cavou a falta, né? O Kleber, o Elito Abad, que nós estamos vendo, ó. É, se a gente fizer uma leitura labial aí, a gente vai perceber coisas fortes, hein? E o Faioli recebeu o amarelo. Pois é, o Faioli levou o amarelo para o Kleber, o Elito Abad, ele cavou a falta. Vamos ver? E o Grêmio chegando, vem no ataque. Patrício chutou a bola, bateu ali no Diego. Kleber, o Elito Abad está dizendo que foi bola na mão e não mão na bola. Fábio Braz. Vai terminar já já o primeiro tempo. Vamos até 47, olha o lance. E ali, Escobar? Você daria pênalti, Escobar? Não. Muito bem. Portanto, o árbitro Alex Escobar, se estivesse em campo, ainda bem que não está. Nosso comentarista não daria. Kleber, o Elito Abad também não marcou. Patrício. Bola cruzada, vem para a área. Hugo de cabeça no meio do gol. Cássio tranquilo, defendeu. Vai terminar o primeiro tempo aqui em São Januário. Terminando também o primeiro tempo lá no Palestra Itália, Palmeiras e São Caetano. 3x1, Palmeiras. E o Faioli está sozinho pelo lado direito. Tentou partir e acabou perdendo a bola para o Evaldo. E termina o primeiro tempo em São Januário. 1x1, Vasco e Grêmio. Andrade para o Vasco. Lucas para o Grêmio. Vitorino Sherman e Rui Guilherme. Andrade, o gol de empate, o Vasco treinou muitas cobranças de falta e você colocou direitinho ali. Sim, treinei direitinho ali, me concentrei bem para botar na bola, né? Foi válido ser o gol. Você não acha que o Vasco está caindo muito pela direita e pouco pela esquerda? Sim, tem que balancear aí a subida das nossas laterais, né? Já que estão 3x2, pode subir os dois no mesmo tempo, mas tem que balancear um lado e outro. Vitorino. Deixa eu ver aqui o Lucas. Lucas, com o Vasco bem fechado, a opção do Grêmio ficou sendo de fora da área. É, não só do Grêmio como do Vasco também. Então a gente tem que tentar acertar algum posicionamento e buscar vitória no segundo tempo. A posição do Grêmio no segundo tempo, fora de casa, está bem na tabela, é um jogo fora de casa. Um empate seria um bom resultado aqui. No momento, né, o jogo está bem parelho, né? Então no momento está sendo bom. Mas a gente tem todas as condições de buscar vitória. Deixa eu ver aqui os jogadores do Vasco e o técnico. Segundo tempo lá no Palestra Itália. Palmeiras 3, São Caetano 1. Segundo tempo começando atrasado. Aqui em São Januário. Aí os jovens torcedores do Vasco. Muitas crianças aqui sempre nos jogos do Vasco. E isso é muito bom, né? Sempre alegra todo mundo. É sempre muito legal a gente ter o contato aí com as crianças. Bola vai rolar. Segundo tempo, Vasco e Grêmio até aqui 1 a 1. Vasco está indo para 35 pontos. O Grêmio para 39. Está chegando a vice-liderança do campeonato nesse momento. Vai autorizar Kleber Wellington Abad. E a bola está rolando. E nós vamos juntos com o segundo tempo de Vasco. 1, Grêmio também 1. O time do Grêmio não mexeu. O Vasco também não. Lucas invadiu a área. Passou bem. Chutou. Foi travada. A bola vai saindo. Cássio mergulha. Valeu o esforço do Cássio, hein? Ele voou e impediu ali o escanteio. Diego. Sai puxando pelo lado esquerdo. Vem o Faioli. Tentou a devolução para o Diego. Patrício. Hugo de letra. Bom passe. Checo tentou conduzir ali pelo meio. Giovânio. Patrício. Hugo abriu. Já tem o Fábio Braz na cola dele. Veio tentando ali atropelar o Fábio Braz. Hugo que é muito habilidoso. Já passou aqui rapidamente no futebol do Rio pelo Flamengo. Jogou no Corinthians, no Juventude. Wellington arrisca. Chuta cruzado. E a bola passa pela linha de fundo. João. Fala, Vitorino. O Mano Menezes muito preocupado com o lado esquerdo defensivo do Grêmio. Pediu para que o Ramon recuhe um pouquinho para apoiar o Wellington. Pois é, Escobar. O Jean por ali no primeiro tempo fez boas jogadas, né? É, o Ramon já recuou bastante no primeiro tempo. O problema é que essa não é a característica dele. O Mano está pedindo uma coisa ao Ramon que ele não é capaz de executar. Ramon, jogador que veio do América Mineiro. Jogador de criação. Muitas vezes até jogou como atacante. E bem. Um jogador talentoso. Olha só. O Fábio Braz, ele vai receber o título, né? Realmente, porque toda hora que ele pega na bola, quase sempre eu tenho que falar o bordão. Ih, que desagradável. Essa foi mais uma. Olha lá. Sozinho, né? Pois é. Perdeu até a linha de raciocínio aqui depois dessa, né? Mas então quer dizer que o Ramon não tem essa característica, né? Escobar, de recuar tanto ali, né? Não adianta pedir para o jogador uma coisa que ele não pode fazer, né? Aí o Diego. Andrade, bom giro, hein? Bom jogador que veio aí do Santa Cruz. Jean. A intenção dele era boa. A bola veio um pouquinho atrás. Conseguiu chegar até o Wagner Diniz aqui na direita. Lançamento para o Jean. Sai aqui o Evaldo na marcação. Também o Wellington. Ainda o Jean. É impossível, Jean. Passou bem. Lá vem cruzamento. Afasta o Giovani. Olha o rebote do Wagner Diniz. Bom corte, bom drible. Invadiu a área. Fez fila. Levou na linha de fundo. Na hora que foi cruzado, ele foi travado. Mas o Álvaro está apontando apenas tiro de meta. Veja aí de novo o lance do Jean. E depois a bela jogada do Wagner Diniz. Diga. Você sabe quem é o procurador do Fábio Brás? Não, Rui Guilherme. Quem é, hein? É o Ricardo Rocha. Acho que ele não viu o Ricardo Rocha jogar. Pois é. Se viu, não está se espelhando, né? É, exatamente. O Ricardo foi um grande zagueiro. É verdade, Rui. Não aprendeu. Verdade. O Ricardo que chegou até em algumas oportunidades a trabalhar como auxiliar técnico do Renato Gaúcho, né? É procurador aí do Fábio Brás. Perfeito, Rui. E a falta ali do atacante Faioli do time do Vasco. Segundo tempo já em andamento lá no Palestra Itália. Palmeiras 3, São Caetano 1. E depois o jogo troca de passes com Luiz Carlos Júnior. Hugo arriscou de muito longe. Sport TV, premiado Futebol Clube Brasileirão 2006. Vivo, vivo, faz a melhor ligação. E neste sábado, depois do troca de passes, 9h30 da noite, horário de Brasília, a grande decisão da Liga Futsal, Carlos Barbosa e Jaraguá. Jaraguá venceu o primeiro jogo e pode hoje ser bicampeão da Liga Futsal. Fique ligado, hein? 9h30 da noite no Sport TV, depois do troca de passes. E a uma da madrugada, de sábado para domingo, você vai acompanhar as três categorias. Moto Velocidade no Sport TV, grande prêmio da Malásia. E a briga continua boa no Mundial, nas três categorias. Fique ligado, na madrugada de alta velocidade do Sport TV. Jean conseguiu ganhar aqui o escanteio, o lateral, perdão. Bola bateu no Giovânio. Giovânio que já passou pelo Palmeiras, se destacou no Figueirense. Jean tentou chegar para fazer o cruzamento, a bola acabou saindo. Neste domingo, você vai acompanhar três da tarde no Sport TV, Grand Prix de vôlei. O Brasil pode ser hexacampeão do Grand Prix, invicto, hein? A grande final, Brasil e Rússia. Três da tarde, ao vivo no Sport TV. E meio-dia e meia, a disputa do terceiro lugar entre Itália e Cuba. Vamos torcer muito pela fantástica seleção brasileira do José Roberto Guimarães, hein? E esse ano, em novembro, o Campeonato Mundial de Vôlei, o Brasil pode conquistar o inédito título de Campeão Mundial de Vôlei Feminino. E no masculino, pode ser bicampeão. Bom giro do Andrade. Jean cortou para o meio, veio o Lucas, dividiu com ele, rolou. A bola foi mais para o Kleber Welle do Abate. E aí o Tiaco tentou o passe, o Jean veio no embalo, pegou o Tiaco e leva cartão amarelo, hein? Uma pegada forte aí, realmente, do Jean para cima ali do Tiaco. Falando em campeonatos mundiais, a partir da próxima terça, dia 12, direto de São Paulo, as maiores jogadoras de basquete do mundo vão invadir a sua casa. O Sport TV 2 vai mostrar todos os jogos do Mundial de Basquete Feminino. E o Brasil estreia terça, três e quinze da tarde, direto do Ibirapuera, contra a Argentina. Mundial de Basquete Feminino, a partir de terça-feira, agora, dia 12, no Sport TV 2. O Willian não brincou em serviço, não. Mandou a bola lá na social do Vasco. Diego. Encosta ali o Andrade. Já tem a marcação do Lucas, como chega junto o Lucas, hein? Como ele pega, como ele marca. Mas o Andrade saiu bem na jogada, fez o giro, Moraes, o toque de primeira. Ela foi muito comprida, chega primeiro o Willian. Dominando na zaga do Vasco Carlão. Andrade, hein, para fazer a ligação. Wagner Diniz partiu na direita, a bola é boa para ele. O Genta no meio da área, Wagner Diniz tentou cruzar, já estava em cima dele o Wellington. Hoje, às nove da noite, no Sport TV 2, a final feminina do US Open, um aberto de tênis dos Estados Unidos. Maria Charapova contra Justine Nardene. Eusebio Rezende, Dacio Campos, Maria Ester Bueno, a nossa convidada especial no Sport TV 2, nove da noite. Faioli está dentro da área, cruzamento foi feito. Chegou junto ali, ajudando a defesa, o Rômulo. Permanece Palmeiras 3, São Caetano 1, segundo tempo lá no Palestra Itália. Wagner Diniz, rolou na entrada da área. É para o Jean. Diego. Tentou voltar para o Fábio Braz e aí perdeu para o Hugo. Ele abre bem o jogo. Faz uma virada de jogo sensacional, hein. Boa bola aqui para o Ramon. Jogador revelado pelo América Mineiro. Lá vem o Ramon. Tchaco. Pelo alto era para o Ramon, cortou o Andrade, voltou para o Wellington, tentou puxar a bola para ajeitar. Ainda fica com a bola o Wellington. Lucas. Hugo se apresenta ali no meio, recebe. Já tem a marcação do Igor, volta o jogo aqui na esquerda. Abertura para o Lucas. Passou para receber ali o Wellington, veio o Paulão. No que ele cortou, já fez o passo para o Faioli e a bola acabou saindo. Sport TV, Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Boêmia, a primeira e melhor cerveja do Brasil. E nós estamos juntos com você no estado de São Paulo, acompanhando o Vasco da Gama e Grêmio, também no Rio Grande do Sul, os torcedores gremistas ligados no Sport TV. Tchaco para o Hugo, pode bater, saiu o chute e a bola quicou, mas o Cássio estava firme. Alex Escobar, e o início aí do segundo tempo, Escobar? Continua o jogo muito equilibrado, não tão corrido quanto no primeiro tempo. Muitos passos errados até nesse início de segunda etapa. Mas o jogo continua bom, continua bastante disputado e equilibrado. Mas volto a insistir, João, que falta um pouquinho de ousadia. Para Vasco e para Grêmio, dá para tornar o time mais ofensivo e buscar a vitória. Amon, achou bem o Lucas, ele tem espaço para evoluir. Abriu o jogo, era para o Romulo. Fez bem o corte ali o Carlão. Moraes não conseguiu dominar. Na sequência, a bola bateu ali na mão do Moraes. O árbitro entendeu que o Moraes teve a intenção de tocar aí a mão na bola. Número de passes errados. Escobar destacou aqui muitos passes errados, equilíbrio, hein? 18 do Vasco, 20 do Grêmio. E realmente o Moraes quis tocar com a mão na bola ali, né? Andrade saiu errado ali jogando. Dominou mal. Wellington. Romulo está lá dentro da área. Também o Tchek, lá vem o cruzamento. Afasta a defesa do Vasco com o Diego. Sobrou dentro da área, Lucas. Ei, Lucas. Depois dessa, Sport TV. Premier Futebol Clube Brasília, não, 2006. Pão de açúcar, do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Depois do jogo, você vai acompanhar o troca de passes com o Luiz Carlos Júnior e os nossos comentaristas analisando os jogos deste sábado do Campeonato Brasileiro. Também analisando os jogos da Série B. E falando dos jogos deste domingo, hein? Que vão completar a vigésima terceira rodada do Brasileirão. Muitos clássicos. Flamengo e Botafogo, São Paulo e Corinthians. Grandes Jogos, Fortaleza e Santos. Inter e Atlético Paranaense. E um dos principais jogos da rodada é esse aqui, né? Vasco, Dragão e Grêmio. O terceiro contra o quinto colocado do campeonato. Aí o Jean, bom drible. Limpou bem, arriscou para o gol. Nunca foi o forte dele, mas agora até que ele chutou direitinho, Jean. E o Marcelo Grohe pegou. Jovânio, bom drible ali para cima do Moraes. Lucas. Jovânio toca na direita para o Patrício. Hugo tentou fazer a finta e o Diego se recupera, manda a bola para fora. Gustavo Kirten é o convidado de Marcelo Barreto no momento olímpico deste sábado, 11 da noite, no Sport TV 2. O Guga vai falar sobre a vida fora das quadras, a volta ao tênis. Ele quer jogar de novo em alto nível. O Guga que vai estar na equipe brasileira, que vai disputar a Copa Davis agora em setembro contra a Suécia em Belo Horizonte. Neste sábado, 11 da noite, no Sport TV 2, momento olímpico. Olha o Moraes, bom passe para o Jean, a bola correu muito. Sport TV, Premier Futebol Clube, Brasileirão 2006. HSBC. No HSBC, seu dinheiro trabalha para você, no Brasil e no mundo. Checo, boa roubada de bola do Andrade. Wagner Diniz. Moraes, dominou, colocou no chão, o Jean partiu, demorou um pouquinho para arrancar ali o Jean. Aí os jogadores do Vasco ficaram olhando, o Lucas foi mais esperto, pegou a bola primeiro. Diego recuperou e depois levou a falta do Rômulo. Uma substituição que o Mano Menezes sempre tem feito, Cobar, é colocar o Herrera no segundo tempo. Seria uma boa opção aí para o time gremista? É, tem também a opção do Rafinha, né? Rafinha é um bom jogador também de meio ali. E adiantar um jogador para o ataque. Pode ser o Ramon, pode ser o Hugo, pode ser até o Rafinha. Aliás, hoje o Mano Menezes não vai poder colocar o Herrera, porque o Herrera não está no banco de reservas, né? Então a minha pergunta, por favor, delete, hein, Cobar? Olha aí o Checo, roubou a bola do Moraes. Soltou pelo lado esquerdo as opções para o ataque, como o Escobar já disse, né? Tem o Rafinha, tem o Ricardinho, ex-jogador do Palmeiras. Aí no time do Grêmio. O Escobar dizendo aqui que os times podem ser mais ofensivos, podem arriscar mais no jogo. Jean, bom toque de calcanhar. Vai se superando, Jean. Chega de trás ali o Igor. Hora para tocar para o Diego. Acabou fazendo o passe errado e o torcedor do Vasco está ficando nervoso com o time aqui em São Januário, hein? Não está demonstrando muita paciência, não, o torcedor vascaíno. Olha que virada do Patrício, linda bola, Checo dominou em boa condição, bateu para o gol e a bola foi pela linha de fundo. O Vasco que sempre obteve bons resultados dentro de casa, mas neste campeonato brasileiro o Vasco já obteve cinco vitórias fora de casa, né? Tem obtido belos resultados jogando fora e isso também tem feito com que o Vasco esteja aí na quinta posição, esteja bem no campeonato brasileiro. Tem explicação, né? É um time que joga melhor no contra-ataque, joga melhor fechado tentando surpreender o adversário no contra-ataque. Quando joga em casa tem que sair mais para o jogo e as coisas não são tão fáceis quanto quando está fora de casa jogando dentro do seu estilo de jogo. O torcedor está gritando aqui, Madson, Madson, Madson. João. Oi, diga, Vitonino. Complementando a sua informação, o Herreira não está no banco de reservas porque na última rodada levou o cartão vermelho na partida contra o Paraná. Perfeito. Argentino, né? Herreira, bom jogador, tem entrado e sempre o Mano Menezes tem colocado no segundo tempo. A torcida gritando o nome do Madson. Jogando com três zagueiros e dois volantes, o que acontece? De vez em quando o Igor tem que se tornar um apoiador, um armador. Aí perde a bola, toca errado e a torcida se irrita. Mas é mais um caso daquele em que o jogador é obrigado a fazer uma função que não é a dele, né? O Igor é um destruidor de jogadas, é um volante de contenção, um jogador de marcação. Quando tem que sair muito para frente acaba se atrapalhando. Outro detalhe sobre o Vasco, João, é que aqui o lado direito da defesa está bem desguarnecido. Essa última virada de jogo do Patrício para o Tcheco foi a segunda seguida, né? Ainda há pouco o Ramon também pegou uma bola aqui livre no lado esquerdo. O Wagner Diniz está indo e ninguém está cobrindo. Pode ser aí um caminho para o time do Grêmio no jogo. O Vasco tenta partir para o ataque, Faioli. Moraes. Costurou a jogada, limpou o lance aí no Moraes, faz o giro. Marcado pelo Hugo, né? Que é outro bom jogador, habilidoso. Acerrado no Moraes. Tentou o jogo muito curtinho ali pelo meio, Moraes. Neste domingo no Sport TV 2, 10 da manhã, o último dia do Troféu Brasil de Natação. De grandes nomes da natação brasileira na piscina do Parque Aquático, Júlio Delamare. Neste domingo, 10 da manhã, no Sport TV 2. Wellington tentou bater para frente, mas a bola saiu, segundo o assistente. Sport TV, Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Visa, porque a vida é agora. Aqui Vasco da Gama e Grêmio, bola chegando lá na direita com o Hugo, rola no meio. Patrício fez o cruzamento, a bola desviada, sobrou aqui do lado esquerdo para o Lucas. Aí no Ramon, vira o jogo para o Patrício. Moraes chega, fecha ali na frente dele. Hugo fica pedindo pelo meio. Torcedor do Vasco vai, Grêmio vai tocando a bola, vai trabalhando. Lucas. Cheirou de cabeça o Carlão. Bola caiu nos pés aqui do incansável Jean. Como corre o Jean? O Faioli tentou se deslocar lá na frente, foi marcado pelo William. Aí a bola volta para o Evaldo. Tenta a abertura na direita para o Patrício. Bom passe, hein? Passe consciente do Evaldo. Patrício. Lucas. Ramon fica pedindo pelo meio. Romulo também. Wellington avança. Muito espaço realmente do lado esquerdo. Botou o Corta-Luz mais uma vez o Tchaco. Daqui a pouco Valdirã no Vasco. É, e o Valdirã. Valdirã que desde lá da final da Copa do Brasil, né? Estava um pouco afastado aí do time do Vasco. E vai sair o Faioli. Vai sair o Faioli, né? Isso, vai sair o Faioli. Com a nova vai entrar o Valdirã com a 17. Pois é, em termos de cartões no campeonato, Vasco, da Gama e Grêmio, além das belas campanhas que vem fazendo, estão muito bem, né? O Vasco da Gama e o Grêmio tem poucos cartões recebidos. Estão entre as três equipes que menos cartões levaram no total até o momento no campeonato. O Grêmio é o time que menos cartão levou no campeonato até o momento, 46. O Vasco levou 50. É o antepenúltimo. O Faioli está saindo. O Valdirã está entrando. O Alex Escobar. Muda a característica, né? São dois jogadores com características bem diferentes. O Valdirã é um velocista, gosta de partir com a bola dominada para cima da marcação. O Faioli já é um jogador mais de área. Se esforça muito também saindo às vezes da área para buscar jogo. Mas a dele mesmo é ali, a conclusão é jogar mais dentro da área. O Vasco não muda o esquema, mas muda a sua característica de jogo. 23ª rodada do campeonato brasileiro. Em São Paulo, o Palestra Itália 3x1 para o Palmeiras diante do São Caetano. Palmeiras indo para a 10ª posição agora. O São Caetano está entrando na zona de rebaixamento. Fazendo companhia Flamengo, Fortaleza e Santa Cruz. O Wagner Diniz na linha de fundo. Chegou o Evaldo no carrinho, que é sempre uma jogada perigosa. Tocou na bola. Mas entrou de carrinho. O Wagner Diniz que está voltando aí de lesão, né? Vamos ver. Olha lá. Sempre uma jogada muito perigosa, né? Ele pegou o Wagner Diniz, né? Hoje é essa imagem bem aproximada, né? A câmera ao nível do gramado. Que bola, nada. Ele pegou, foi o Wagner Diniz mesmo, né? Vamos, vamos, vamos. Número de faltas aí, 10 do Vasco, 16 do Grêmio. Escanteio batido. Bola dentro da área. A bola sobrou para o Jean. No que ia ajeitar o Lucas muito rápido. Conseguiu roubar. E o Grêmio tem uma boa oportunidade no contra-ataque. No espaço, Hugo. O Thiago parte pelo lado esquerdo. A bola invertida. É para o Romulo. Já voltou rapidamente a defesa do Vasco. Romulo segura, toca mais atrás. E dá um presente para o Jean. É por isso que o Jean perde dois quilos e meio para o jogo. Mas como corre o Jean, né? E saiu tocando bem. Fábio Braz. O problema é que foi o Fábio Braz, né? Que teve a responsabilidade no lance de fazer a ligação com o ataque. Lançamento para o Valdinan. Tendo uma nova chance aí no time Vascaíno. Moraes ao lado dele. Lá vem o Valdinan. Errou o passe e o Valdinan. Giovânio recua. Marcelo Groi. Toquinho ali na frente do Valdinan. Bola para o Wellington. E essa bola sai. Muito mal. Muito mal no jogo o Wellington. Não acerta um passe do lado dele. Defensivamente também. Sempre vulnerável. Muito mal no jogo. João. Vitorino, Charmão. O Grêmio vai para a primeira alteração. Vai entrar o número 17. Rafinha para a saída do 7. Ramon. Ok. Vem aí o Rafinha. Que é um baixinho de 1,68m. Rápido, né? Habilidoso. Vai para cima. E o Wellington. A quem o Escobar se referiu aqui. Levou o terceiro cartão amarelo no primeiro tempo. Não joga na próxima rodada. No domingo. Contra o Botafogo lá no Olímpico. No meio de semana nós teremos aí jogos de volta da Copa Sul-Americana. Etapa brasileira. O Vasco perdeu aqui no meio de semana para o Corinthians por 1x0. Vai até o Pacaembu no meio de semana. Precisando vencer aí por dois gols de diferença. Passe na direita. Carlão apareceu ali no campo de ataque. Andrade. Autor do gol de empate do time do Vasco batendo falta. 1x1 Vasco e Grêmio. 3 para o Palmeiras. 1 para o São Caetano no segundo tempo. Hoje mais cedo. Ponte Preta 2. Santa Cruz 0. Toda a repercussão desses jogos. Daqui a pouco no troca de passes depois do jogo. Paulo Baldiná. Girou para lá, para cá. Acabou ficando sem a bola. Tchaco. Giovânio. O Vasco está no campeonato brasileiro sem perder há cinco jogos, né? E o Grêmio dos últimos oito jogos só perdeu um para o Flamengo aqui no Maracanã no último minuto. Gol do Renato. Já de novo com muita disposição. Chegou o Wagner Diniz e bagulou para fora. Sport TV Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Nova linha Fiat Try-On Adventure. A aventura em suas mãos. Aí está o Rafinha, né? Entrando. E eu falei agora há pouco da única derrota do Grêmio, né? Nos oito últimos jogos só perdeu um jogo. Foi para o Flamengo no Maracanã aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos em São Januário acompanhando o Vasco da Gama e Grêmio. Bom jogo, um a um. O terceiro colocado. Nesse momento o Grêmio com o empate aqui vai assumindo a vice-liderança, hein? Contra o quinto colocado o Vasco. Tchaco veio para o lado esquerdo onde jogava o Ramon. Rafinha entrou pelo direito. E o esquema é o mesmo. Alex Escobar fazendo a leitura tática do jogo. E a falta em cima do Tchaco aqui. Pelo lado esquerdo vai bater o Wellington. Aí Mano Menezes. Campeão da Série B pelo Grêmio ano passado. Campeão gaúcho desse ano dentro do Beira Rio contra o Inter, hein? Wellington. Mandou a bola com muita curva. Cássio defendeu. Neste domingo, três da tarde, ao vivo no Sport TV. A grande decisão do Grand Prix de vôlei feminino. O Brasil pode ser hexacampeão invicto Brasil e Rússia. Direto de Redio Calabria na Itália. E aí, meio de e meia, a disputa do terceiro lugar. Itália e Cuba. Fábio Braz soltando o lado esquerdo. Diego. Faioli aparece ali, ou melhor dizendo, o Valdirã. Faioli já saiu para a entrada do Valdirã. Andrade. Tem a marcação do Tcheco. Andrade tenta o passe. Vem o Lucas. Consegue fazer o toque para o Rafinha. É muito rápido, hein? Só que passou errado. Muitos passes errados no jogo. Olha o Moraes. Cortou ali o Giovanni. Tocou no meio. Igor pode bater para o gol. Que chegada providencial do Patrício. Que ia sair uma bomba do Igor. Wagner Diniz bateu o lateral. Vem o Jean. Jean roubou a bola. Grande finta. Passou no meio de dois. O Elitor se recuperou e é escanteio para o Vasco. O Patrício, o João Guilherme, jogou aqui em São Januário. Quando o Evaristo de Macedo foi treinador do Vasco. Ficou três meses. Exatamente. Não foi uma passagem das melhores, não. E aí os dois treinadores, né? De azul. Renato numa tonalidade mais clara. O Mano Menezes com uma camisa mais escura. Os dois que estão aí há mais de um ano no comando das suas equipes. Não é um fato comum no futebol brasileiro. E os dois vêm fazendo um belo trabalho. Wagner Diniz. Vinte e quatro minutos. Vamos aí. Passando da metade do segundo tempo. O jogo vai ficando cada vez mais nervoso. Os dois buscando a vitória. Diego. Tocou na frente. Valdo. Vai entrar Madson. Número dezesseis no Vasco. Vem aí o baixinho, né? O Madson. Que o torcedor estava pedindo aqui. Ele tem entrado bem nos jogos. Vai sair o Andrade com a número oito. Andrade vai deixar o campo. Já já o Escobar analisa a alteração. Hugo. Conseguiu tirar aqui de trás o Paulão. Valdirã. Foi marcado pelo L. Tem essa alteração aí que vai fazer o Renato Escobar. Torna o time mais ofensivo. Ele optou por não tirar um zagueiro. Continuar com três zagueiros. Mas abre mão de um volante, né? Abre mão de um jogador que se dedica mais à marcação. E coloca um meio atacante que é o Madson. Que é um jogador muito mais voltado ao ataque. O Vasco tem a tendência de se tornar mais ofensivo a partir de agora. É um jogador que tem entrado bem. O torcedor do Vasco tem gostado dele. E é recebido aqui com muito carinho quando entra em campo. O Madson. Entrou no lugar do Andrade que bateu falta. No primeiro tempo empatou o jogo. O Lucas fez o gol para o Grêmio. A partir da próxima terça, dia 12, no Esporte V2. O Mundial Feminino de Basquete direto de São Paulo. Cobertura completa no Esporte V2. O Brasil estreia terça, 3 e 15 da tarde, contra a Argentina. Jack foi empurrado, hein? Derrubado. Veja aí de novo lá. Se é chegada do Igor, né? Usou ali o braço direito. E a dupla de zaga do Grêmio, que é alta, né? Já vai chegando ali na área. O Evaldo tem 1,91m. O Tiaco fica por lá para bater essa falta. Apenas o Diego na barreira. Na bola o Tiaco. A bola cruzada na área. Moraes subiu. A bola passou pelo Madson. Olha o rebote para o Rafinha. O duelo aí dos baixinhos. Rafinha contra Madson. O Rafinha briga pela bola. Fábio Braz tira. Tiaco tentou fazer o giro. O último toque foi dele. Apontou o assistente. E o Vasco sai para o jogo. Madson. Errou ali o primeiro passe. É lateral para o Grêmio. Já, já, depois do jogo, Luiz Carlos Júnior apresenta o troca de passes. Rafinha chegou rápido na linha de fundo. Quando tentou cruzar a bola, desviou no Carlão. Tentou ali evitar o Fábio Braz. O escanteio, mas a bola já tinha saído quando ele tocou de cabeça. E o Renato Gaúcho. Completando hoje 44 anos. Mais uma vez o William e Evaldo dentro da área. Tchaco na bola, viajando. Olha a cabeçada do William. E o Hugo perdeu. Inacreditável. Uma chance e tanto, hein, que teve o time do Grêmio. Veja de novo. Cochilada da defesa do Vasco, hein, João. Primeiro o William, que talvez seja o segundo melhor cabeceador do time do Grêmio. Só perde para o Rômulo. Subindo sozinho, né. Momento de desatenção. E depois o Hugo também estava só dentro da área do Vasco. Uma jogada de bola parada. O Moraes sentou ali o drible. Acabou perdendo comentários aqui do Alex Escobar. Reportagens do Vitorino Sherman acompanhando o Grêmio. Rui Guilherme acompanhando o Vasco. Lançamento para o Valdirã. E a marcação do Wellington. Valdirã reclamou, olhou ali para o assistente que teria acontecido uma falta. Dizendo que foi puxado. A bola saiu e é só tiro de meta para o Grêmio. Hoje, depois, o troca de passes no Sport TV. A grande decisão da Liga Futsal. Nove e meia da noite. Carlos Barbosa e Jaraguá. Jaraguá ganhou o primeiro jogo. E pode ser bicampeão hoje da Liga Futsal. Eu acho que o Valdirã está certo na reclamação dele. Realmente o Wellington puxou, agarrou ali o Valdirã pela camisa. Daqui a pouco o Fábio Júnior ali. Chegando o Hugo. Olha o cruzamento. Fábio Brás tirou. Completa. Afasta ali da defesa o Fábio Júnior. Olha o Maxon. É muito rápido. Ele puxa aqui pela direita. Tem o Wellington na marcação. Colocou na frente. Vem o Matos. Um bom drible. Passa pelo Evaldo. Fica preso. Olha. Deu uma puxadinha. A torcida gostou. Aí o Moraes dominou. A bola sobrou para ele. Tentou girar. É falta. Pegou na raiz. Pegou feio, hein? Que falta em cima do Moraes que ia fazendo um giro. Olha aí o Maxon. Ah, o Evaldo chegou e pegou o tornozelo dele, hein? Vai sair o Jean, que tem a 7 para a entrada do Fábio Júnior. 18. Ele poderia até ter levado um cartão amarelo ali, o Evaldo, né? Com certeza. E o Jean deve ter cansado, né? Correu demais o Jean. Pois é. Ele que perde 3 quilos por partido, ele deve ter perdido uns 5, né? Porque o que ele correu hoje, eu vou te falar, hein? E já conquistou o Vasco ainda, hein? Torcedor do Vasco já esqueceu que ele foi revelado pelo Fulham. Ele conquistou com muita luta. Está mancando, né? Por isso vai saindo aí. Que dedicação do Jean, realmente. Entrando o Fábio Júnior. Estádio inteiro, grita o nome do Jean. Madson na bola. É uma chance para o Vasco. A bola direto para o gol, Marcelo Groi. Mas São Paulo permanece. Palmeiras 3, São Caetano 1. São Caetano fez 1x0 com o Marcelinho. E o Palmeiras acabou virando o jogo. Com o Daniel, com o Paulo Baier e com o Edmundo. E aí a defesa do Marcelo. Rafinha. Hugo. Bateu com efeito para a área. Cássio teve que ir com o pé. Se virou. Giovânio. Patrício. Diego acompanha. Vem o Patrício. Tenta puxar ali pelo meio. Rola bem. É boa bola para o Tcheco. Limpa a jogada. Pode bater para o gol. Saiu o Fábio Braz. A bola bateu nele. E no kick da bola, Fábio Braz conseguiu dominar. Olha o Madson. Tentou ajeitar para puxar o contra-ataque. A sobra do Guilherme. O Romulo pela esquerda. Chutou cruzado. Bem o Carlão. Valdirã e Fábio Júnior no ataque. O Fábio Braz quase conseguiu pegar a bola. O Giovânio tocou para o Evaldo. Hugo. Pelo lado esquerdo aqui do campo aparecendo o Wellington. Mandou a bola para dentro da área. Muito forte. O Tcheco chega lá do lado direito. Evita a saída. Recuperação de bola do Madson. Alex Escobar. 31 minutos. Segundo tempo. E o jogo, Alex. Indefinido. Continua indefinido. O Grêmio não joga só para se defender. Também se aventura às vezes no ataque. O jogo muito equilibrado. Muito difícil de imaginar o que pode acontecer. Pois é, né? Fica a expectativa aí até o final para os torcedores do Vasco, do Grêmio e para você que está acompanhando com a gente em todo o Brasil no Premier Futebol Clube. E em São Paulo e no Rio Grande do Sul no Sport TV. Hugo trabalhou bem. Rafinha. Era para o Hugo. Tirou o Carlão. Volta a bola para o Rafinha. A sobra na esquerda. Opa! O árbitro caiu. O árbitro caiu. E aí o torcedor vai ao delírio. Moraes. Lançamento lá na frente. Todo respeito ao Cléber Tuélito Abad, mas foi engraçado essa. Olha a bola cruzada. O Vasco chegando. O Valdirã tocou e a bola saiu. É escanteio. O último toque foi do jogador do Grêmio. Fábio Júnior cruzando. É, a bola não chegou ali no Valdirã, não. Sete escanteios tem o Vasco. Apenas um. Tem o Grêmio no jogo. Ali dentro da área o Paulão. Também o Carlão. O Fábio Braz. A bola na primeira trave. Afastou o Tcheco. Corre lá o baixinho. O Madson. Marcado pelo Rafinha. Wagner Diniz tentou o passe para o Madson, que errou. E aí o Rafinha tem o contra-ataque, hein? São três do Grêmio contra três do Vasco. Passou errado, Rafinha. E depois acabou cometendo a falta. A partir do dia 12, Mundial de Basquete Feminino no Sport TV 2, todos os jogos para você. Fala, Alex Escobar. Entrou mal no jogo, Rafinha, né? Já teve dois contra-ataques muito bons ali nos seus pés. E errou os passes. Parece meio desatento no jogo. Wellington. Aí o Hugo vem conduzindo aqui pelo meio. Toca a bola na frente. É para o Rômulo. Bola muito forte. O Carlão chutou a bola para fora. Olha o tombo do árbitro. É, rapaz. Que situação, hein? João. Diga. Renda do jogo. R$ 62.595, com R$ 8.229 pagantes. Se esperava um público maior aqui em São Januário. João. Vitorino. O Grêmio vai mudar. Entra Ricardinho, 18, para a saída de Hugo. Hugo saindo. Ricardinho entrando no jogo. Wagner Viniz. Mais uma forada no jogo. Wellington. Rafinha. Passou errado. Moraes recebeu. Veio o Lucas. Tocou na bola. Sobra é do Fábio Júnior na direita. Vai chegar primeiro o Evaldo. Enganou bem ali o Fábio Júnior com o corpo. Mas passou errado. O Madson dominou. O baixinho tenta chegar. O Evaldo tira. E a sola do Madson para tentar recuperar a bola. E essa alteração aí no time do Grêmio Escobar. Ricardinho no lugar do Hugo. Alteração que eu até reclamava aqui para o time do Grêmio, né? Uma companhia para o solitário Romo. Alguém que vai dividir a atenção dos zagueiros do Vasco ali na frente. Agora o Grêmio passa a ter dois homens de armação. O Tcheco e o Rafinha. E dois atacantes lá na frente incomodando. O Grêmio há algum tempo, inclusive, tem mais posse de bola que o Vasco. E joga mais no campo de ataque. Hoje às quatro da tarde. Abrindo a vigésima terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta 2, Santa Cruz 0. Reandamento. Palmeiras 3, São Caetano 1. Aqui 1 a 1. Vasco da Gama e Grêmio. Wagner Diniz. Fábio Júnior. Tentou passar aqui pela direita. O Evaldo, na recuperação, mandou a bola para fora. Veja aí de novo a jogada. Tocou na bola, né? O Evaldo. Só lateral. Já batido. Moraes recebendo. Tenta se equilibrar. Tem o Giovani em cima dele. O pessoal do Grêmio não deixa o Moraes respirar. Ele vai bater aqui a falta. Bateu rapidinho para o Madson. Mandou pelo meio ali para dentro da meia lua. Bola bate no Igor. Sobra ainda dentro da área perigosamente. Evaldo. Tenta dominar o Evaldo e acaba sendo agarrado, né? E sendo marcada a falta em cima do Evaldo, a falta do Fábio Júnior. Veja aí o Evaldo. Tentou proteger e a falta do Fábio Júnior. É um zagueiro que não se afoba o Evaldo, né? Mas também agora o torcedor do Grêmio ficou com o coração batendo mais forte. Hoje às 11 da noite no Sport TV 2. Momento Olímpico Especial. Marcelo Barreto vai conversar com o Guga. O Gustavo Kirten. Rômulo. Espera ali a chegada de alguém. Tem o Tcheco pelo meio. Ainda o Rômulo. Rolou para o Rafinha. Fez a finta. Falta. E é muito perigoso, hein? O Grêmio tem o Tcheco. Que é um bom batedor. É frontal. Que chance. E olha aí a falta. Claríssima. Do Igor em cima do Rafinha. É uma bela oportunidade, hein? Falando ainda do momento Olímpico Especial. Hoje no Sport TV 2. 11 da noite. O Guga vai completar neste domingo 30 anos. Volta agora a equipe brasileira na Copa Davis contra a Suécia. 11 da noite no Sport TV 2. Acompanhe a entrevista com o Guga. O Gustavo Kirten. Torcedor do Grêmio na expectativa. Muitos gremistas ali na bola. Lucas. Tcheco. O que bate melhor aí é o Tcheco. Mas o Vitorino já passou para a gente. Porque ele tem um problema no clubes, né? Está evitando bater esse tipo de falta. Mas quem bate melhor daí é o Tcheco. O Patrício. Está ajeitando com muito carinho. O número de faltas 15 do Vasco e 19 do Grêmio. O Ricardinho que entrou agora há pouco também está por ali. O Patrício bateu colocado. E é só tiro de meta para o Vasco. Cássio sai para o jogo. Madson. Passe na frente aqui para o Fábio Júnior. Jogo aberto. Jogo indefinido. 1 a 1 Vasco e Gnêmio. Esse empate para o Grêmio é um bom negócio. O Grêmio está assumindo a vice-liderança do campeonato brasileiro. Pelo menos até amanhã. O Santos vai caindo para a terceira posição. O Santos joga com Fortaleza. Que está na zona de rebaixamento amanhã. Lá no Castelão. O jogo que você vai acompanhar aqui no Sport TV, hein? Para a ração do Milton Leite, os comentários do Alex Escobar. Direto lá de Fortaleza. O empate é interessante, mas a vitória é interessante demais. E o Grêmio está no jogo, né? Por isso o Mano fez uma substituição tornando o time mais ofensivo. Percebendo que seu time está no jogo. Está vivo dentro do jogo. Pode perfeitamente conseguir a vitória. Claro que o Vasco também está. Agora o Vasco caiu muito de rendimento. Principalmente depois que o Jean cansou. E acabou saindo também. Agora no ataque do Vasco, dois jogadores muito irregulares. O Valdirão e o Fábio Júnior. São capazes de jogar de mirabolantes. E depois uma engrossada que é difícil até de ver. O Moraes parece que cansou um pouco também no segundo tempo. Por isso o Grêmio controla o jogo nesse momento. Se o Grêmio vencer aqui, ele pode ficar a um ponto do São Paulo, né? Que tem um jogo a menos, né? Tem 42 pontos e joga amanhã com o Corinthians. É um clássico onde tudo pode acontecer. Então o Grêmio vencendo pode aí se firmar nessa vice-liderança. E o Vasco vencendo o jogo encosta no grupo lá dos primeiros colocados. É o que o Vasco tenta agora no ataque. Valdirão na velocidade. Fim da linha. Se não tem a placa de publicidade ali, ele vai lá na arquibancada. Lá no Alambrado, hein? E o Renato deu as costas, baixou a cabeça e tá com a cabeça baixa. Olha lá, ó. Olha o Valdirão. Olha o Valdirão. E agora pra achar o freio? Ih, rapaz, olha lá. Valdirão que apareceu, hein? Olha o Renato. Renato que foi um grande jogador. Como dizem os gaúchos, né? Um baita jogador. Sabia muito bem fazer essa jogada que o Valdirão tentou agora. Carlão. O Valdirão vai tentando sair ali no toque. Aí ficou difícil. Checo. Rafinha. Fábio Braz. Espana. Tira dali. Moraes. Olha que passe errado no Moraes. Checo. Na entrada da área. Limpou. Bateu pro gol. Bola pela linha de fundo. 40 minutos, hein? Lembrando os jogos deste domingo. Juventude, Cruzeiro, Paraná e Fluminense. Fluminense que não ganha. Há oito jogos aí no campeonato brasileiro. São Paulo e Corinthians. Fluminense, Figueirense, Goiás, Inter e Atlético Paranaense, Fortaleza e Santos e Botafogo e Flamengo. João. Já o Vitorino, Germão, traz a informação. Vasco no ataque. Valdirão. Errou o passo. Fala, Vitorino. Grêmio vai para a terceira e última alteração. Rudinei 15 no lugar de Rômulo. Camisa 9. Vai sair do Rômulo. Vai entrar o Rudinei. Arriscou pro gol o Ricardinho. De muito longe não levou perigo ali ao gol do Cássio. Nessa alteração o Mano Menezes está dizendo o seguinte. Não, é melhor o empate mesmo. Eu vou colocar um volante e volto a ter apenas um homem lá na frente. Tá bom, 41 minutos no segundo tempo. Eu tô contente com o empate. A interpretação aí de Escobar pra alteração do Mano Menezes. O Rudinei, jogador de marcação, está entrando aí no campo. Vai somando um pontinho fora de casa. O Grêmio. Vamos a 48. O árbitro já sinalizou 3 de acréscimo. Ok, Rui. E o Vasco vai perdendo mais 2 pontos em casa, né? Não vem fazendo aí realmente uma campanha tão boa assim dentro de casa no campeonato brasileiro. Fim de jogo lá no Palestra Itália, hein? Palmeiras 3, São Caetano 1. Bom resultado do Palmeiras. Décimo colocado. E o São Caetano na zona de rebaixamento a partir de agora. São Caetano que agora é dirigido pelo Hélio dos Anjos. Rafinha. Rudinei. Mandou por baixo. Olha a zaga. Fafurou o Carlão, mas o Fábio Brás tirou. Igor. Valdinã. Ele tem espaço. Ele arranca. Tocou aqui do lado direito para o Fábio Júnior. Dois em cima dele. Aí o Fábio Júnior não passou pelo Lucas. Ainda briga pela bola. Madson fica pedindo mais à frente. O toque é para o Diego do lado esquerdo. Madson encosta ali para receber. Torceira do Vasco vaiando aqui em São Januário. 1 a 1 Vasco e Grêmio. Momentos finais do jogo. Tocou ali arrumou um escanteio. E não conseguiu lá do outro lado do campo o Fábio Júnior. Falamos agora para todo o Brasil. Você estava na companhia do Jota Júnior, que volta já já. O Jota que narrou Palmeiras 3, São Caetano 1 lá no Palestra Itália. Aqui momentos finais de Vasco 1-1. Grêmio também 1. Lucas fez primeiro para o Grêmio. E o Vasco empatou com o Andrade, batendo falta os gols no primeiro tempo. Para o amigo de casa que passa a nos assistir agora, um bom jogo entre Vasco e Grêmio. Muito equilibrado. No momento o Grêmio com um pouco mais de presença no ataque. O Vasco insistindo mais nos contra-ataques. Porque os jogadores principais do Vasco cansaram no segundo tempo, como o Jean, que já saiu. E o Moraes, que está em campo, mas não vai tendo o mesmo rendimento do primeiro tempo. Aí o Madson, que entrou no segundo tempo, baixinho o Madson, tentou ali na dividida. Entra o William. Rudney, acabou de entrar também aí no time do Grêmio. No lugar do atacante Rúmulo. Lucas, abriu aqui na esquerda para o Rafinha. Jogo aberto aqui até o final. Rafinha, bom drible para cima do Carlão. Lá vem cruzamento, bola na área. Dominou o Rudney, ameaçou uma bicicleta. O chute para o gol. E que chance perdeu o Ricardinho. Inacreditável, essa bola passou perto demais. Veja de novo, hein. Ele chutou forte para o gol. O Cássio ficou só olhando e torcendo para a bola ir para fora. Vamos chegando aqui a 45 minutos. E vamos ter 3 minutos de acréscimo aqui, hein. Já já depois do jogo, troca de passes. Luiz Carlos Júnior, toda a nossa equipe com os vestiários, melhores momentos, gols, repercussão dos jogos desse sábado da Série A e toda a informação para os jogos de domingo. Muitos jogos importantes neste domingo pela 23ª rodada do Brasileirão. Evaldo dominando. William. Lucas. Aqui na esquerda, Wellington descendo para o time do Grêmio. Afinha, abriu bem. Tem a companhia ali do Paulão que está na marcação. Wellington de novo. Checo se movimenta. Correu muito, fez uma boa partida aqui o Checo pelo time do Grêmio. Wellington, bom passe. Do lado esquerdo é para o Rafinha. Foi lá para dentro da área o Ricardinho. Fábio Braz tirou de cabeça. Lucas tentou pegar o rebote. O Grêmio briga pela bola. Ainda o Lucas, bom drible. Invadiu a área. Acabou perdendo ali na sequência. Ainda brigou pelo lance o Lucas. Completou o Diego. E o Renato deu uma bronca ali na defesa. É o torcedor do Vasco que faz a festa aqui em São Januário. Agora há pouco a torcida estava vaiando muito, né. Não gostando desse empate. Rudinei. É o escanteio para o Grêmio, hein. Momentos finais do jogo. O Grêmio apertando. Aí o Renato Gaúcho, aniversariante do dia. De camisa azul, né. Ele colocou a camisa em homenagem ao Grêmio. Disse isso. E vai ganhando como presente de aniversário. Um empate aqui em São Januário, Renato. Tchaco. Bateu o escanteio. Mandou para dentro da área. Subiu o Ricardinho. O Grêmio fica com o rebote. Lucas arriscou de longe. Tirou ali do jeito que deu o Diego. É sufoco do Grêmio no final. O Grêmio tentou consertar, tentou dominar a bola e fez um bom passe. O lançamento foi bom para o Valdirã. O baixinho, o Madson, está chegando na área. O Valdirã está sozinho no ataque. Aí ele tentou sair para a linha de fundo. O Giovani já esperava. E o Valdirã cometeu a falta. Alex Escobar, foi um jogo dentro do que você esperava aqui em São Januário? Foi, foi sim. Foi um jogo dentro do que eu esperava. Com muita luta, né? Um jogo muito corrido. Jogo que não parou o tempo todo. Mas esperava um pouquinho mais de ousadia. Tanto do Vasco quanto do Grêmio. Era um jogo que uma vitória seria maravilhosa para qualquer dos dois times. A gente estaria numa situação muito confortável no campeonato. E o que a gente viu foi muita precaução de lado a lado, né? Numa das duas equipes quis se expor muito. Muita luta, mas talvez um pouquinho mais de ousadia faria bem. O Grêmio com esse empate vai assumindo a vice-liderança do campeonato com 39 pontos. O Vasco permanece na quinta posição. Termina em São Januário. Um para o Vasco Andrade. Um para o Grêmio Lucas. Vitorino Schermon e Rui Guilherme no gramado. Deixa eu ver aqui o goleiro Cássio, goleiro do Vasco. Cássio, foi um resultado ruim para o Vasco esse, né? Esse empate aqui em São Januário. Pô, vendo pela partida foi um excelente resultado. Pô, deu a pior partida do campeonato. Ser dominado o tempo todo, complicado. Agora, Cássio, no gol do Grêmio, na tua reposição de bola, você acha que... Você errou? Errei. Não devia sair ele, não. Vitorino. Deixa eu ver aqui o Tcheco. Ah, não deixa de ser um mau resultado por uma equipe que estava aí correndo diretamente, hoje numa vaga para o Libertadores. Não deixamos que eles se aproximassem da gente. Mas a equipe, eu acho que se comportou bem, principalmente no segundo tempo. Tivemos algumas chances de gol, mas não concluímos em gol. Faltou, acho que um pouquinho de capricho. Se tivesse um pouquinho mais de ousadia, o Grêmio poderia ter saído daqui com a vitória hoje, Tcheco? Um pouquinho de ousadinha, um pouquinho de capricho, talvez, né? A gente chegou muitas vezes com muito volume perto da área deles, mas a gente não tinha objetividade nas jogadas. Talvez isso que você falou aí faltou um pouquinho para nós. Oi, Guilherme. Ok. Jean, o Cássio saiu dizendo que o resultado foi péssimo para o Vasco, porque o Vasco empatou em casa. Você também encara dessa forma? Com certeza. Eu acho que o time que quer chegar a Libertadores e pensar alto tem que ganhar dentro de casa. Já é o segundo, terceiro topista que a gente tem dentro de casa, então fora é muito mais difícil. Mas por que o Vasco não consegue vencer em casa? Joga com a torcida, fator campo, tem alguma explicação, Jean? É, eu acho que a gente estava pedindo apoio da torcida, né? Então a gente está comparecendo, nos ajudando. Eu acho que falta nós jogadores fazer o nosso papel de campo. A gente está tentando. Eu acho que a gente tem que ter mais tranquilidade e procurar não sair atrás do placar, porque todo jogo aqui dentro de casa a gente sai atrás do placar. Vitorino. Vai vir aqui o técnico do Grêmio, Mano Menino. Eu acho que na parte ofensiva nós deixamos a desejar, né? Tivemos bom volume de jogo, recuperamos bem a bola, controlamos bem o jogo. Mas a organização ofensiva nossa não permitiu que a gente saísse com a vitória aqui. Tivemos muito próximo, mas sempre pecamos naquele penúltimo passo. O Mano Vista conversando ali com o Marcelo, o seu goleiro, achou que ele errou no gol? Não, nós conhecemos o Andrade desde o Santa Cruz no ano passado na Série B. E a gente sabe exatamente como ele bate na bola. Ele sempre bate três dedos com efeito do lado externo do pé. Então a nossa barreira ficou muito para o canto, a bola passou do lado. Nós poderíamos ter agredido um pouco mais ela por dentro, porque é um exímio cobrador e a gente tem que tomar esses cuidados nos pequenos detalhes. O resultado acabou sendo bom, Mano? Foi bom. Acho que pelo controle do jogo do segundo tempo, se nós tivéssemos um pouquinho mais de organização ofensiva, mais qualificação, nós poderíamos ter saído com a vitória. João Guilherme. Ok, Vitorino Sherman, o Mano Menezes com o Grêmio, sai daqui com o empate e até os jogos de amanhã na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 39 pontos. Um para o Vasco, um para o Grêmio e nós retornamos ao Palestra Itália. Um grande abraço para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto